Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Pra começar falando da atualização dessa semana Sim, vai ter uma atualização massiva como já tinha comentado Afinal, vai ter a nova temporada do Fortnite Festival Mas a atualização não foi hoje que é na terça quando costuma ser Vai ser só na quinta, tá? Olhem só o cap que colocou no Twitter Que a atualização 30.10 dessa semana está planejada para quinta-feira dia 13 de junho O Fortnite ficará offline por algumas horas durante o período de inatividade do servidor E avisaremos as horas exatas disso em breve Importante, as tarefas semanais da semana 3 Battle Royale Não estarão disponíveis com a contagem regressiva que acaba amanhã Que no caso foi hoje E sim com a atualização aí de quinta-feira Aqui eles não falaram a data ainda, certo, da atualização de quinta Mas como todo mundo já sabe, provavelmente vai ser por volta aí das 5, 6 horas da manhã No horário de Brasília, beleza? E essa atualização vai ser muito importante principalmente para o Fortnite Festival Inclusive amanhã vai ter um trailer já no YouTube, no canal oficial do Fortnite O nome se chama Fortnite Festival vs Metallica A colaboração com Metallica que é a grande parceria da temporada 4 do festival Vai estrear na quarta-feira, amanhã, às 11 horas da manhã no horário de Brasília Duração 56 segundos É um trailer bem curtinho Mas enfim, se você tiver afim de ver Então amanhã vai ter já esse trailer Digamos que já para o pessoal ficar no hype com relação a essa nova temporada Que de fato promete bastante Se liga só no palco principal como é que vai ser Que vai ter temática aí do Metallica e tudo mais Muito louco A galera está ficando bem empolgada com isso Então está aí uma parada bem importante para quem gosta desse modo de jogo E outra coisa que eu quero falar aqui com vocês É sobre a nova skin da série Icones Que é do streamer, criador de conteúdo do Nick E30 Eu chamo ele desse jeito, não sei se exatamente é assim Mas acho que muita gente conhece ele Vocês estão vendo na tela o conjunto que ele revelou hoje Para os espectadores durante a sua live Então vai ter a skin, ela vai ter mais de um estilo, beleza? O gesto aí do conjunto, envelopamento e picareta Sinceramente, eu acho que a skin ficou legalzinha Mas os outros itens ficaram meio que padrão, tá ligado? Geralmente as skins da série Icones Vêm um pouco mais diferenciadas assim Mas no geral, né? Eu acho que ficou na média aí esse conjunto Se você tiver afim de comprar Vai estar disponível na loja no dia 15 Ou seja, nesse próximo sábado Então você já pode guardar os V-Bucks Caso você queira comprar algum item do conjunto, né? Mas uma parada importante É que vai ter um campeonato amanhã Que você pode pegar o conjunto dele completamente de graça, tá? Se liga só Campeonato, ícone do Nick é 30 Que o Anzitz comentou os detalhes Dia 12, mais conhecido como amanhã, né? Dia dos namorados Se você tiver ali solteirão, né? Sem nada para fazer Porque vai ser de noite, né? Das 6 horas da tarde do horário de Brasília Até as 9 horas da noite no horário de Brasília E vai ser do modo Battle Royale Duplas, beleza? Então chame um amigo, né? Que você possa participar com ele E as recompensas no servidor do Brasil Top 1 até top 250 Ganha traje, mochila e picareta do conjunto Praticamente o conjunto completo de graça, né rapaziada? Então serão 500 pessoas aqui no servidor do Brasil Afinal é o modo Duplas, certo? É bastante gente Então se você for participar Deseja de boa sorte E olha só Eu acho que vale a pena você participar Mesmo que você não tenha um bom desempenho geralmente Porque amanhã é dia dos namorados Vai ser de noite Aí esse campeonato ocorrendo Então talvez muita gente não vai conseguir participar Então fica a dica aí E se você fizer apenas 30 eliminações Você consegue o gesto Você acha que é o rei Que é o gesto do conjunto dele, claro E 8 pontos Que é praticamente só você participar Porque é muito fácil Você pegar 8 pontos Você consegue o spray Então que é esse aí da tela, beleza? Pra quem coleciona esse tipo de item Você pode pegar, né? Completamente de graça Vamos dizer assim Só entrando no campeonato amanhã E já aproveitando aqui Falando do Nick Ele também teve um trailer Aí pro lançamento da skin dele Que ficou bem legalzinho Olhem só Tá aí então o trailer Parabéns pro Nick E uma coisa bem interessante É que vai ter uma música do lobby Sendo lançada também Pro conjunto dele E aparentemente É o primeiro personagem De série ícones De streamer Criador de conteúdo no caso Que vai ter uma música do lobby Especial Então parabéns pra ele Realmente muito merecido E uma coisa importante Na atualização dessa quinta-feira Como falei O principal vai ser o modo festival Mas vão ter melhorias e correções No modo Lego também Se liga o que Anzitz comentou aqui Memória baixa Versus construções de mais ao redor Antes da atualização 30.10 Talvez você tenha recebido Um aviso de complexidade alta No seu mundo O que limitava Sua capacidade de construção Com a versão 30.10 Você saberá Se isso está acontecendo Por conta da memória baixa Ou pelas construções de mais ao redor Se você receber uma notificação De memória baixa Ou construções de mais ao redor Veja como continuar a jogar Normalmente Então memória baixa Tente reduzir o número De construções no geral Construções únicas Itens ou criaturas Afastar-se de áreas De alta densidade Ou sair do mundo E entrar novamente Também pode ajudar Observação A quantidade de memória disponível Depende da plataforma Em que você estiver jogando E se no caso For o aviso De construções de mais ao redor Tente espelhar as construções Por grandes áreas Espalhar no caso Além disso Tente usar mais peças De construção grandes E menos peças pequenas Para obter um resultado parecido Construir em um local diferente Ou remover construções Que não farão falta Também pode ajudar Então isso aqui É já uma correção Que eles vão fazer Para a próxima atualização Então se você joga Modo Lego Já fica ligado Como é que vai funcionar E para fechar Ainda tem mais Habitantes da Vila Rebelde Não são mais contabilizados Para o limite De habitantes do mundo O contador de habitantes do mundo Na central da vila Exibirá o número correto De habitantes Esqueletos Aparecerão com menos frequência Nas vilas Encontre rubis Em cavernas de lava Da ilha de Star Wars Animais serão mais eficientes Ao evitar fogueiras E agora Lobos sabem nadar Então tudo isso que eu falei Vai ser implementado Na quinta-feira Na atualização Massiva E no modo Lego Beleza rapaziada E para finalizar Quero falar a respeito De um bug Que a Epic Games avisou No Twitter Que olha só Tem a ver com o Nitro Pancada Que devido a um problema Eles estão desabilitando Temporariamente As Nitro Pancadas Em torneios Do jogo Traremos mais informações Assim que esse problema For corrigido E eles forem reabilitados Até o momento Não voltou ao normal Então amanhã Vai ter o campeonato Do Nick E30 Como eu falei para vocês Possivelmente a Nitro Pancada Não vai estar disponível Aí nesse torneio Também beleza Mas quando for corrigido Claro que eu vou Estar atualizando vocês Por aqui também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Aí mais uma skin Da série ícones Parabéns para o Nick E30 Afinal ele realmente É um criador bem famoso Na comunidade Já faz um certo tempo Sempre criando bons conteúdos De Fortnite Ele estava merecendo Então parabéns para ele De verdade Vai ter skin Conjunto completo Lembrando Se você não conseguir pegar Ou não puder participar Do campeonato amanhã Você não conseguir pegar os itens Eles vão ficar disponíveis Na loja no sábado Dia 15 Já para você preparar os e-bucks Caso você gostou aí Mas então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Fui